Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Estão abertas até o próximo dia 31 as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A principal novidade deste ano é que a competição será ampliada com a participação de alunos das escolas particulares. Nesta escola em Brasília, as professoras se uniram com o objetivo, estimular os alunos a estudar matemática e melhorar o desempenho em sala de aula e na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Cristina se surpreendeu com a participação dos estudantes. No primeiro dia eu achei que iam vir poucos, a sala lotou, tinha aluno no chão, essa sala tinha aluno sentado e tal, tive que entregar lista e pranchetinha para eles poderem resolver os problemas. Ao contrário do que se pensa, porque a gente acredita que o aluno gosta de matemática, mas nesse momento fica muito visível que é errado esse pensamento, porque o aluno gosta sim. A Olimpíada não é o cálculo pelo cálculo, os problemas são, o aluno precisa ler, ele precisa interpretar, ele precisa analisar, ele precisa se concentrar. Então, de modo geral, ele vai melhorar em todas as matérias. João tem 12 anos e ganhou medalha de prata na última edição da Olimpíada. O resultado foi uma surpresa. Segundo ele, o incentivo das professoras fez toda a diferença. Foi só incentivo, incentivo, eu nem queria, por causa que eu sou preguiçoso. Aí foi a professora que me ajudou, aí eu fui começando a gostar, aí consegui. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas já está na 13ª edição. Ano passado, foram quase 18 milhões de inscritos. E este ano, a competição deve ser ainda maior. Além dos alunos das escolas públicas, jovens de escolas particulares também vão poder participar. Não vimos razão para manter os alunos de escolas privadas fora da Olimpíada. A Olimpíada tenta estimular o ensino da matemática em todo o país. A prova continua igual, o nível das dificuldades, o nível do tipo de questão que é proposto não mudou. Mas nós vamos ter uma participação de alunos de escolas privadas e uma premiação em separado. As inscrições dos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio estão abertas até o dia 31 de março e devem ser feitas exclusivamente pelas escolas na página da Olimpíada na internet. Volnei, de 13 anos, também viu os resultados nas provas de matemática melhorarem depois de participar dos treinamentos. Na última edição, ganhou menção honrosa e uma bolsa de iniciação científica. Está inscrito para a edição deste ano e sonha com o ouro. Sempre esperando o ouro, a gente sempre tem, mas qualquer coisa assim está bom, bronze, prata, menção honrosa, também já está ótimo. Só participar da Olimpíada já é uma grande honra. Muda toda a visão do aluno com relação à escola e com o que ele deseja para si mesmo, melhora muito a autoestima. O aluno se sente valorizado quando ele percebe que ele tem condições de ter um bom desempenho. É, e o Ministério da Educação convocou pesquisadores, professores e toda a sociedade para criar a Base Nacional Comum dos Currículos. Um documento que vai estabelecer o que cada aluno vai aprender em cada ano escolar. O governo quer começar a implementar as mudanças na educação brasileira a partir de 2018. Tínhamos um conjunto de territórios que era da França, depois da Guerra Franco-Prussiana foi para a Alemanha e agora volta para a França. Que territórios são esses? Alçácio. Alçácio e Lorena. O assunto abordado e o jeito de dar a aula. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, vai transformar e unificar os currículos das escolas públicas e privadas de todo o país. O documento é um norte na dobradinha ensino-aprendizagem. A Base Curricular vai apontar os conhecimentos, as competências e as aprendizagens pretendidas para as crianças e jovens de cada etapa da educação. Isso indica mudanças na formação do professor, de todo o material didático utilizado, nas estruturas de muitas escolas e até no processo de avaliação. Hoje um pai chega e matricula a escola, às vezes ele não tem a referência do que é que o seu filho deveria aprender lá no primeiro aninho. O que deveria aprender no segundo, no terceiro, em português, em matemática, em história, em geografia, em cada uma das coisas. Então a base vai dar essa referência de quais são as habilidades, os conteúdos que um aluno deve saber no Brasil inteiro, independente de onde ele está. A intenção é melhorar a educação básica. Por isso, uma grande mobilização vem sendo feita. As redes de ensino vão ter autonomia para elaborar ou adequar os conteúdos de acordo com o que for estabelecido na base. Assim como as escolas, que podem contextualizar e adaptar seus projetos pedagógicos. Eu acho que o maior desafio é fazer com que esse planejamento chegue de forma uniforme em todo o território nacional. O documento já recebeu mais de 12 mil contribuições e deverá ser enviado nos próximos meses para o Conselho Nacional de Educação. Debates e audiências públicas vão ser realizados antes do parecer final. A homologação será feita pelo ministro da Educação. 2018 promete novos capítulos para uma longa história, que é a educação. Compartilhar experiências para a proteção social das comunidades que vivem na Amazônia. É o objetivo do Seminário Pan-Amazônico de Proteção Social, que começou hoje em Belém, no Pará. O repórter João Pedro Neto tem por telefone outras informações. O encontro reúne até sexta-feira representantes da área social de oito países, além do Brasil, que estão inseridos na região amazônica. Além de gestores públicos, participam integrantes de povos e comunidades tradicionais, pesquisadores e membros de organizações internacionais, como o Banco Mundial e a Unesco. O objetivo do Seminário é debater e trocar experiências sobre a proteção social no contexto regional da Amazônia. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.